Você já se viu envolto na tempestade mais sombria de sua vida, incapaz de enxergar a luz no final? Já se perguntou por que a vida nos impõe desafios tão árduos? Nesta narrativa de resiliência e esperança, apresentamos a extraordinária jornada de um burro chamado Jonas. Jonas, sua luta pela liberdade é uma inspiração para nunca desistir, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Vamos à história. Tudo teve início sob o manto estrelado de uma noite. Um burro chamado Jonas pastava enquanto seu dono dormia numa cabana próxima. Subitamente, um ranger quebrou o silêncio da noite. Jonas, sempre alerta, aguçou os ouvidos. Das sombras, surgiu uma figura de olhar malicioso. Antes que Jonas pudesse alertar seu dono, aquela figura sombria colocou-lhe uma focinheira. O nobre burro foi cruelmente arrancado de seu lar. O homem levou Jonas para um lugar de desespero e dor. Uma terra vasta e árida, onde até o ar parecia envenenado. Ali, inúmeros burros esqueléticos vagavam por moinhos. Seus olhos vazios e desesperados. Esse parecia ser o destino que aguardava o pobre Jonas. Os senhores deste inferno eram um grupo de criminosos brutais, encarnando a crueldade e a ganância. Obrigações cruéis forçavam os burros a trabalhar sem cessar, proporcionando-lhes apenas água e comida para mantê-los vivos, enquanto os açoitavam para explorá-los ao máximo. Jonas, com um espírito indomável, tentou escapar em várias ocasiões, mas era sempre impossível. Suas tentativas resultavam em brutais surras. Cada golpe, cada ferida parecia diminuí-lo cada vez mais, sugando sua força interior. Em menos de uma semana, ele se encontrou à beira da resignação. Entretanto, o destino reservou a Jonas um caminho diferente. Um dia, as portas da fazenda se abriram, deixando a entrada aberta. O burro havia perdido tanto peso em poucos dias, que as cordas que o prendiam se soltaram. Diante dele, apresentava-se uma oportunidade que talvez nunca mais voltaria a surgir. No entanto, o medo de um novo castigo fez Jonas hesitar. Virou-se para resistir a essa tentação. Foi nesse momento que uma garça de penas brancas como a neve e olhos cheios de sabedoria apareceu. O que você está fazendo, menino? Não pode perder essa oportunidade, encorajou Jonas. A garça, que havia observado tudo atrás dos galhos de uma árvore próxima, animou Jonas com tanta convicção que, no final, o burro encontrou coragem para aproveitar a oportunidade. Sem muito esforço, libertou-se das correntes e fugiu da fazenda, com a garça voando ao seu lado. No entanto, os criminosos não ficaram de braços cruzados. Montaram em seus cavalos e começaram a perseguir o pobre burro. Nesse momento, parecia que o mundo estava contra Jonas, pois uma chuva torrencial começou a cair, como se aqueles homens tivessem convocado a tempestade, apenas para apagar a única oportunidade de liberdade de Jonas. A chuva torrencial transformou o solo em um pântano pegajoso, impedindo o burro de ver além de seu nariz, fazendo-o tropeçar em troncos e pedras. Jonas, já enfraquecido pela desnutrição e fadiga, lutava para se manter em pé. Contudo, aqueles criminosos eram implacáveis. Com lágrimas de desespero, Jonas só podia chorar e repetir, não posso fazê-lo. Sua inclinação para se render e seu crescente desespero aumentavam a cada passo. Mas Jonas não estava sozinho. A garça tinha voado acima das nuvens para escapar da tempestade, mas não abandonou Jonas. Sua voz, quase afogada pela chuva, o animava. Siga, Jonas. Não se renda, por favor, siga adiante. Sua voz era um farol de esperança em meio à tormenta. A única coisa que impedia o burro de se render por completo. Finalmente, quando os criminosos pareciam prestes a capturá-lo, a chuva cessou abruptamente. Jonas pôde ver claramente, e o valente burro não tardou em perceber que o assentamento de seu verdadeiro dono estava a apenas uns 300 metros. Inspirado por esse raio de esperança, reuniu suas últimas forças e correu para aquele lugar seguro. Ao ver o assentamento, os homens se retiraram, deixando finalmente Jonas livre. O dono de Jonas saiu correndo de sua cabana e o abraçou com lágrimas nos olhos. Sua voz era um farol de esperança em meio à tormenta. A garça desceu do céu e se aproximou de Jonas. O burro a olhou agradecido e logo lhe perguntou por que ela tinha tanta fé nele. A garça respondeu com calma. A razão é que quando se está no meio da tormenta, não deve deter-se nunca. Esqueça isso, Jonas. No céu, sobre as nuvens escuras onde eu voava, podia ver que corrias para o final da tormenta e para um refúgio. Por isso, te pedi que não parasse, porque eu podia ver o que você não podia e sabia que logo estaria a salvo, embora não pudesse vê-lo no meio da tormenta, explicou a garça. Nos momentos mais sombrios e difíceis que a vida nos coloca, quando parece que somos engolidos por tempestades implacáveis de adversidade, é muito fácil perder de vista o fraco raio de esperança no final do escuro e, aparentemente, interminável túnel. A história da jornada de Jonas, marcada por sua inabalável determinação de libertar-se das cruéis correntes da opressão e do sofrimento, ressoa em todos nós. Jonas, o nobre burro desse conto, é um lembrete comovente e duradouro de que, diante de circunstâncias aparentemente insuperáveis, existe um espírito inquebrantável de resistência e esperança que pode nos fazer seguir adiante. São nesses momentos difíceis que devemos canalizar nossa força interior e nos lembrar da firme resolução de Jonas. Essa história nos ensina que render-se ao desespero nunca é a resposta. Em nossas vidas, nos deparamos com provações e tribulações que podem parecer tão desanimadoras quanto os desafios que Jonas enfrentou. Essas dificuldades podem testar a própria essência de nosso ser, ameaçando quebrar nosso espírito e destruir nossa determinação. No entanto, assim como Jonas seguiu em frente apesar das adversidades, nós também temos a capacidade de reunir nossas próprias reservas internas de força e coragem. Essa história nos recorda que a esperança é mais luminosa quando a noite é mais escura. Ela reafirma nossa fé de que, por mais ferozes que sejam as tormentas da vida, ao final, elas passarão para a luz radiante de um dia mais brilhante. Então, se alguma vez se encontrar preso no pesadelo dos desafios da vida, mantenha-se firme. Lembre-se de que a única cadeia verdadeira que pode dificultar seu progresso é aquela forjada por sua própria mente. Assim sendo, não duvide, não se atrase. Nunca se renda, porque o caminho para a liberdade, uma vida melhor e felicidade sem limites aguarda pacientemente a sua descoberta e a determinação se mostra essencial. Se essa história tocou seu coração, curta e compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal para mais contos inspiradores. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as valiosas lições que a vida tem a oferecer. Tchau, 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 tchau.